O Jeito é Jânio O Jeito é Jânio Pra Prefeitura Jânio Para nós é o jeito O Jeito é Jânio Pois desse jeito O Jeito é Jânio pra Prefeito Lá do Ipiranga O povo inteiro ouviu Certo de um grito de esperança Hoje é São Paulo Urgente é pedir Mais trabalho e segurança O Jeito é Jânio O Jeito é Jânio Pra Prefeitura Jânio O quadros é o jeito O Jeito é Jânio O Jeito é Jânio Pois desse jeito O Jeito é Jânio pra Prefeito O Jeito é Jânio 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 O Jeito é Jânio